What's going on? Olá rapaziada do NaFesta, está começando mais um Papo Solto pelo AmazonSat, Nete Cidade e na Palma da Sua Mão. O entrevistado de hoje é o amazonense Rony Aguilar. Vamos curtir a música popular brasileira. Rony, é um prazer tê-lo aqui, sabe, de saber que nós temos um músico que consegue unir a qualidade de vida com a gastronomia, com a família e com a capital do Amazonas, que é Manaus. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É uma honra muito grande estar aqui participando aqui do seu programa. Casado, quantos filhos? Casado, tenho três filhos, já todos encaminhados, todos adultos. O que fazem? Bom, o meu filho é bancário, trabalha no Bradesco. A minha filha também, já encaminhada, faz direito, trabalha no Tribunal de Justiça e a outra está cursando Engenharia. Nome das crianças, porque são eternas crianças, né? É, sempre serão, né, para nós pais. O Vitor Hugo. Um abraço, Vitor. Isso, ele trabalha no Bradesco, a Amanda Aguilar, que é a caçula, trabalha no Tribunal de Justiça, está cursando Direito, e a Sandrine Santana, o qual está cursando também a Engenharia Civil. Quer dizer, você tem dois na área de matemática de exata, que são cartesianos e uma de humanas. Bom, eu sei que você toca na cidade de Manaus. Agora, que história é essa de fazer feijoada, meu amigo? Pois é. Mas vamos fazer o seguinte, não conta agora não. Uma musiquinha para a gente, uma musiquinha aí, para eles sentirem o clima do que você apronta numa feijoada. Vamos lá. Ah, certo. Eu acredito é na rapaziada, que segue em frente e segura o leão. Eu ponho fé, é na fé da moçada, que não foge da fé e enfrenta o leão. É o tio Adão. Você toca sempre em que tipo de evento? E também eu quero que você fale o caso da feijoada. Certo, com certeza. Eu toco em aniversários de 15 anos, casamentos, sítios, em eventos mais particulares. E, vez ou outra, estamos fazendo apresentações no Hotel Ariaú, Towers, Hotel Tropical, ao qual eu já fiz parte do... Quantos anos no Hotel Tropical? Quase cinco anos. Muito tempo, né? Galera da antiga do Hotel Tropical aí, galera que lembra bastante aí. E você também teve apresentações pelo Hotel Tropical em Tambaú, na Bahia, em Santarém, também na época boa do Hotel Tropical. Boa, eu digo assim, porque a situação financeira, econômica, faz grandes empresas se lançarem um pouco assim, caindo um pouco, digamos, não caindo, mas o Hotel Tropical ainda hoje continua um belo hotel e uma grande empresa. E dando oportunidade para as pessoas, né? Isso. E a história da feijoada, Rony? Bom, a história da feijoada, eu sempre estou realizando feijoadas em residência, ou aceitando encomendas para 300, 400 pessoas, seja a quantidade que for. E vamos, fazemos um pacote ao qual eu faço a feijoada e fechamos um contrato também para tocar. Música combina com feijoada, né? Combina, combina muito. Combina com samba. Gosta de samba? Toco sambas antigos, toco chorinho. Um chorinho. Vamos ouvir um pouquinho de chorinho. Um pouquinho de cada gênero, né? É, um pouquinho. Vamos lá, um chorinho, aí a gente vai. Música combina com feijoada, né? Música combina com feijoada, né? Ah, muito legal. Agora, o seu público, qual é a preferência? Essa semana, ou melhor, na semana passada, no aniversário do bairro do Alvorada, 1, 2 e 3, tive, ou melhor, tivemos o privilégio de tê-lo tocando aqui na Avenida B. Um abraço para todos os alvoradenses, bairro do meu coração. Moro aqui há 30 anos, cara. Isso é muito legal e poder mostrar o meu bairro do Alvorada. Vou mostrar um pouquinho de você. Tem aí as imagens, Patrícia? Coloca no ar um pouco da apresentação dele aí no bairro do Alvorada, no aniversário. Música Então, eu tive todo esse privilégio. Como é fazer essa festa e depois cantar para este povo todinho? Foi uma honra muito grande. Me senti muito grandioso ao receber o convite do nosso amigo Ney Araújo. Um abraço, Ney. Ao qual eu estive também em Minas Gerais participando de um festival de novos e velhos talentos. Ao qual eu tive o prazer também de conhecer um grande músico, que também é cantor e compositor chamado Ari Messias. que veio, né, gentilmente veio sem cobrar cachê. Veio pelo fato de gostar de Manaus. E ele esteve, eu tive a honra de hospedado na minha casa, juntamente com a esposa, Bilsa Souza, que é empresária dele. Eu vi, não tive a oportunidade de entrevistá-lo porque eu tive um outro compromisso, gravei e fui embora, né? E a feijoada, me conta como o público reage, você servindo a feijoada, depois você vai para a sua apresentação. Bom, eu chego com a feijoada tipo o seguinte, contrata-se um carro grande, uma come, uma besta. De um lado vão as panelas e os pratos e do outro lado vão as caixas, o violão e os músicos. E sempre se apresentam comigo, como a Dalberto Holanda, Fernando Leclerc e outros grandes amigos também que participaram, inclusive, do meu CD, como o Cédo Braga, Carlos Batata, Bernardo Lamiras, né? O grande Bernardo, que é um maestro, Antônio Leão e vários outros que não dá tempo de falar, porque a lista é muito longa. É muito grande. Fred Jubim, Dimas Cassiano, Renatinho. O importante é isso, né? E as apresentações também, foi interessante em Minas Gerais, porque eu fui muito bem recebido na tua terra. Rony, eu quero ouvir mais uma musiquinha e depois eu quero que você me conte a galera de Manaus, os nossos artistas, como está a noite, os eventos na cidade de Manaus e no interior do Amazonas. Vamos lá, uma musiquinha para a nossa galera, para a gente ouvir aí. A que você gosta, hein? Certo. Quanto tempo o coração leva para saber E ser sozinho. Por aí vai. Vai, né? E vai longe, né? Agora, eles gostam mais do brega, mais da música popular brasileira, música internacional. Como tem sido a preferência das pessoas onde você toca, em todos os cantos da cidade? Isso, vai funcionando assim. Normalmente, eu me apresento ou só com violão em voz, ou com uma banda reduzida de dois, três, quatro músicos, ou dependendo do gênero musical que querem, porque eu toco MPB e músicas internacionais. Então, sempre o meu começo é com uma bossa nova, uma música mais suave. E conforme vai o andamento da festa, aí eu vou aumentando a intensidade para que possam lançar um bolero, um Reginaldo Rossi, um carimbó, um frego. Você canta Reginaldo Rossi? Canto. Eu quero ouvir. É um tal de sofrência que não acaba mais, né, Vicente? Não é, Vicente? O Vicente está rindo ali do sofrência. Sofrência aí. Agora, toca bastante que eu quero ver o povo sofrer. Vai aí. Hoje quebra essa mesa Se meu amor não chegar Oh, meu Deus do céu, me acha que a loja Cachoeirinha, ovário da noite Tem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar Acabo desesperando Se meu amor não chegar Bom, quero agradecer os nossos patrocinadores, Governo do Estado Amazonas e Laguna Beach, MS Casa, Branca Modas, Tratoria da Margot, obrigado pelo carinho de vocês, Odonto Amazon. E a gente vai ficando por aqui e deixo você despedindo dessa galera sensacional do nosso programa de televisão. Mandar uma mensagem para quem você quiser. Um beijo à minha filha Gisele, com seu esposo. Um abraço a todos eles e um beijão ao Vitor Hugo, Amanda Aguilar, Sandrinho Santana e minha esposa. Sandra Aguilar é meu esteio. Isso aí. E os seus amigos que te apoiam pelo Brasil. Todos os amigos, né? Pelo Brasil afora que estão me aguardando no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais. Paraíba. Na Paraíba, o meu prezado amigo é Everaldo Ameida. Lá da Rádio Colina de Cuité, na Paraíba. Ari Messias, Deusa Sousa. Todos me receberam com carinho. Veja aí Araújo também, lá da Web Rádio Estério Vale, em Minas Gerais. Isso aí. Então vamos lá. Som na caixa e chegamos ao final. Não sei por que você se foi, tantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Não sei por que você se foi, tantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Não sei por que você se foi, tantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Não sei por que você se foi, tantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar.